E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras Igual o Riff, compro, tem negativo Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Eu tô jogando com uma galera muito legal da patifaria e com uns caras otários aqui, o tal do Drill, o tal do Marques! Por que que o Marques foi um gritinho e eu vou Drill e o tal do Marques? O que que é? Eu te amo, você é muito legal, mas o Marques era o Marques era... O Marques era pra casar né? Ah é porque ele faz um epic a cada um ano, aí ele é legal, todo ano ele faz epic Você e você que tá gravando uma corridinha de GTA por ano? E repete! Eeeeh... Muito necessário hein? Oh já morreram aí já Ah puta que pariu velho, que corrida filha da puta, sério? Que corrida filha da puta? Já começou o osso, já. Ah, vai tomar no cu, tem bomba tudo que não tem lugar. Tô bolado, tô chateado já. Tô boladão. Ah, quem é o trouxa que tá estourando pneu da galera aí? Eu vou te falar, não tem mãe um filho da puta desse não, velho. Você não deixa carro personalizado também com pneus de show de bola? Não deixa, porque o Marques não tem carro personalizado. Caguei pro Marques, ele toma início de qualquer jeito, mano. Não, foda-se. Eu respeito meus amiguinhos. Ô, sentiu um desafio, hein? Desafio zero. Mano, essa corrida é bem difícil mesmo. Ela é bem difícil mesmo, caralho. Caralho, ela é muito difícil, mano. Porque não tem checkpoint no meio. Vocês ligaram que é só checkpoint numa ponta e na outra? Sim, sim. Sim, mas a parada é que você não está ligado no esquema, né? Você não sabe o esquema da zoeira. Você não sabe, você não sabe o Paranaway. Eu já tô patifando, eu tô patifando. Ah, então você sabe o Paranaway, então. Eu estou patifando o Paranaway. 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 Aliás, eu não sou a única ponta, tá todo mundo patifando. Não tem ninguém correndo honestamente a porra da corrida. É óbvio que não é possível. Eu vou tomar a NC, mas eu tô fazendo uma coisa tão legal. O que você tá fazendo? É que ninguém tá perto, então não importa. Tá todo mundo cagando pra coisa legal que você tá fazendo. Essa é a verdade. Nossa, que otário. Ó, aquilo que você tá patifando. Eu tô aí em quarto. A real é que é assim. Filha da puta! Nossa, como é trouxa. Como o Drizzy é trouxa? Tem quarto, tem quarto, tem quarto. Como o Drizzy é trouxa? Ele pegou caça. Ele largou tudo pra pegar o caça, velho. Nossa, que otário. Que otário de respeito. Vai ser um NC legal? Vai ser um NC legal? Vai ser um NC legal? Vai ser um NC legal. Vai ser o NC legal. Vai ser o NC mais legal da minha vida. Eu não caguei pra ele ser. É, mas o NC é o NC, né, Drizzy? Mas o NC é o NC, Drizzy. Drizzy, novo rei do NC. Drizzy tomando NC pro Marquis e pro Patif. Nossa, pera aí. Esse vai ser o título do Patif? Vai. É isso aí mesmo. Eu tô quase em primeiro lugar sexto, mas eu tô quase em primeiro lugar. E você que tá décimo quarto aí, Drizzy? Ah, dá pra pegar o checkpoint? Ah, que legal, galera. Eu tô pegando o checkpoint aqui de jato. Caralho, dá pra pegar o checkpoint. Agora foi uma boa ideia. Agora me pareceu interessante. Agora eu terminei a corrida, então pode pegar o checkpoint que você quiser. Caralho, o mapa é muito bom, né? Caralho, eu gostei muito desse mapa. É uma pena que ele seja tão curtinho. É, eu quero fazer mais. Me tela aí, Patif. Me tela aí, na moral. Vou te telar, vou te telar. Puta, eu vou te telar. Eu queria dizer que eu terminei em quinto e o Drizzy tomando NC. Eu quero ver o Drizzy jogando. Eu não vou tomar NC, não. A ideia foi boa, velho. Eu gostei dessa. Acho que nunca mais eu vou ter que ensinar, Patif. Foi boa. Ele é um otário inteligente, né? Eu gostava de quando o Drizzy gravava vídeo. Você não gostava, Marques? Eu gostava bastante. Ah, Drizzy, como você é burro! Eu ia passar por baixo ali, gente, mas deu errado. Caralho, como você é burro. Tava tão divertido, velho. Faltava um checkpoint só pra eu terminar de jato, mano. Foi triste. Deixa eu avisar. Começou a contagem ou não? Não começou a contagem, né? Infelizmente, não. Enfim. Se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixar o seu joinha no seu favorito. Calma, 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 calma. Calma que eu vou finalizar de jato. Calma que eu vou finalizar de jato. Você vai tomar NC, cara. Você tá de bobeira aí. Não vou. Tá tirando. Deixa eu ver. Terminou mais alguém? Nightmare terminou. São 14 pessoas. Se mais uma terminar, vai dar NC. Ah, não. Já começou. Agora, vai, Drizzy. Começou, começou. Olha só. Correndo quanto tempo. Correndo quanto tempo aqui, ó. Olha que rabudo. Toma NC, Drizzy. Vamos ver se ele vai conseguir, Mark. Ih, já se fudeu. Toma NC, Drizzy. Se fudeu, se fudeu. Não fudeu nada, moleque. Se fudeu nada, moleque. Caralho, que cagada da porra. Olha que cagada o que, moleque. Olha aqui, ó. É isso aqui que é finalizar. Ó, vou terminar de ponto cabeça. Caralho. Que otário. Consegui. Caralho, na moral, eu tô... Que pode. Que otário. Eu tô batendo palma, Drizzy. Com as minhas nádegas. As minhas nádegas estão fazendo assim agora, ó. Ai, em 10, moleque. Caralho, Drizzy imitou. Eu fiquei em quarto, ganhei. Foda-se. É mito, né? Mas o Drizzy imitou realmente. Se você quiser ver vídeos do Drizzy e do Marks, que são os mitos que estão comigo nesse vídeo, o link do canal deles está aí na descrição. Vai no meu canal, que agora tem muito vídeo. Nossa senhora. Não tem nenhum. A partir de hoje. Não. Ei. Ei. A partir de hoje tem muito vídeo. Eu fiz mais vídeo com você nas últimas duas semanas. Tá bom. Enfim. E se vocês acreditam nisso, o link dele está aí na descrição. Muito obrigado. Tamo junto. Abraço do Patop e até a próxima. Valeu. Eu fiz a volta mais rápida, Lau.